Vai dar um rolezão, estender o rolê, tá ligado? A roda tá só começando e o bagulho vai ficar doido, mano. Sem neurose. Que dia no ar, muita calma, prepara o melhor beat e antes disso a galera vai passar energia. Isso é roda cultural, Botafogo é nossa gangue, o que que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda cultural, Botafogo é nossa gangue, o que que vocês querem ver? Sangue! Aí sim, porra. Tamo que junto, que vamo, que vamo. Tem começa, bate para o Ipa, boa sorte para os dois. É o mano Leafa, que hoje é o Leafa, depois é o Leovacar. Tranquilidade, hein, Luan Leal? Vamo que vamo, 45 segundos, Leafa. Vá, que acaba a hora. É o cara dele, já vai o dedo pra ele. Ei. Aí meu mano, quer ganhar de mim, então reza pra Jesus. Rapidão cometa, tá na sua família, eu te ganho mais rápido que velocidade da luz. Não sei se tu entendeu essa rima, fato que hoje é a tua derrota. Tá vendo essa visão, meu mano? É a visão da minha vitória. Não sei se tu tá entendendo, por isso agora rima bate na tua cara. Mano, tu não rima no trap, que é flow com bebe. Por isso que o cara não adianta, não vai me ganhar. Da última vez, foi a conta da panela. Mas fato que agora eu vou te ensinar. Tu chegou agora, quer sentar na janela? Vê se aprende a fazer o hip hop que ia proceder. Não adianta rima tá no estoque, é por isso agora que eu vou te bater. Isso que é flow, meu mano, sabe que agora tua camisa tá cometa. Mas o que que adianta? Se tu arrima não é freestyle, essa porra é essa letra. Quanto eu faço na hora, tu sabe e agora tu não improvisa. Tu é o Jamal, que que adianta, meu mano? Por isso que é rima eterniza. Por isso que é pista rimando. Sabe que agora eu te pisetei igual firme, não adianta. Porque meu rap é elefante, por isso que agora eu acabo com a tua vida. Isso que é flow, do lado. Por isso agora você não aguenta no improvisado. Fato mais uma vez que o Jamal me enfrentou e saiu esculachado. Tem, tem, tem. Eu duvido. 45 segundos, Jamal. Bora lá, bora lá. Quando virar o beat, vem geral, vem geral, passa aquela energia. Sem segurança. Quero levantar a boca, passou a desodorante. E eu não passei, não posso levantar, tô zoando. E aí? Mano, tá nascendo lá na janela, porque cê é vacilão. Jamal é rataria. Pegar calote, calote, ela cê tá lá no fudão. Pega essa visão, meu mano, é tipo um busão. Cê pega a experiência, porra. Porque rimando é o busão. Assalto. A pessoa fez de emergência. É que eu tô rimando, tô falando porra com nada nenhum, aí que se acostuma. Tá ligado, vagabundo? Cê até acha que cê é a MC, só porra com quase nada que cê puma. Ó, eu tô rimando pra caralho. Tô rimando, mano, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Cara, aqui eu quero que hoje você escoda-se. Ó, agora eu vou rimar, namorado. Cê falou de cometa, meu mano, no meu vídeo. Com essa gata de rima, erra de flow, então cometa, se sujo. Ó, você é um bosta. Foi perdida nessa batalha. Quer falar de flow? Só que rimando, meu mano, tá ligado? Cara, que você não comentou. Esse casaco da big boy, cê falou da minha camisa, mano, cê é hilário. Hip rap aqui é sentimento e valor. Essa porra aqui nunca foi o vestuário. Segundo round. Pode soltar no anel. Quarenta e cinco segundos, Japão. Um, 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 um. É que cê falou de cometa, só que hoje eu faço no free. É tipo ciência, já que é cometa, cê bebeu. Então ralei daqui. Ó, hoje cê é o perjinho, mano. Tá ligado? O cara tem seu conteúdo. Mano, essa batalha cê é fraco pra caralho. Cê é o juro pra caralho, mano. E eu não me iludo. É que, olha só. Cê falou da minha vestimenta. Só que eu sigo, mano, eu sou o caô. Sabe que não sai batalha, mano. Cê falou de vestimenta, só que eu rio, mano, cê não desenrolou. Mas depois que eu mano, é que é vestimenta. Cê quer falar de vestuário? Minha rima é o meu vivo com real valor. A sua é a teca. Essa vida é monstruária. Ó, posso gravar. Mano, tá descomofado. Só que o mundo é cruel. Sabe o que rio, mano? Meu parceiro, cê é camufalo. Eu vou pro quartel. Baixa soldado, baixa soldado. Cabeça de papel. Você não rima o direito. Vai sempre zoar no quartel. Tomou no cu, perdeu a batalha. Se fodeu. Hoje é sem falha. Na moral, sem fralde. Com esses clases, cê tomou nem é mal no segundo round. 45 segundos, Léo. Sabe a loja, Léo. O que que houve no instrumental? Tu é coisa boa de eu sonho, Marechal. Já que você falou de exercitou. E o inverso, cê não é exercitou. Eu não sei se tu entendeu. Que as clases no cu. Mano, o fato que tu recorou. Não adianta. Você é o Pelanzi. É por isso que manda. Prova, mata, bargana. Isso que é flor bolado. Por isso que é o meu verso, cibropada. Não adianta. Você tá muito gago. Acho que tu tá rimando igual Lady Gaga, mano. Sabe que tu é rirrana. Sabe que é agora que eu mando na moral. Que se foda, mano. Que a rima não reclama. E é por isso, mano. Que o seu verso é zorra total. Isso que é flor bolado. O que você não faz, você não entende. Você é feio pra caralho, mano. Sabe que a plateia nem consegue te entender. Por isso que ninguém te entende. Sabe, mano. Tem um rato com HIV. Não adianta. Porque o inverso é reluzente. E agora não deu pra você. Sabe, não vai dar. Sabe, mano. Não vai adiantar. Vai ter que correr muito. Pra não me alcançar. Porque tu não tá no patamar. Primeira batalha dessa noite. Faz barulho quem tá vivo nessa porra. É, vagabundo. Agora vamos decidir. Quero ver minha energia do primeiro grito do sangue. É, pra decidir esse bagulho. Meu mano Leafa. Meu mano Jamal. Começar pelo Leafa, minha direita. Só quem achou que o Leafa foi melhor. Levanta a mão e faz barulho, bota fogo. Só quem achou que o Jamal foi melhor. Levanta a mão e faz barulho, bota fogo. Pra confirmar, barulho Leafa. Barulho Jamal. Leafa para o próximo.